Morar em Tambaú, um apartamento com três suítes, 136 metros quadrados, é o que você está buscando e ainda tem uma varanda gourmet pra você aí receber seus amigos e aproveitar momentos incríveis em casa. Estou aqui, gente, pra te apresentar esse imóvel muito ventilado, posição nascente, numa localização privilegiada, é uma exclusividade da Sinato Imóveis, na rua Monteiro Lobato, o empreendimento Iluminato. E você vai assistir daí do outro lado da sua telinha. E aqui o apartamento foi entregue faz pouco tempo, então a proprietária fez tudo aqui com muito detalhe, muito carinho. Essa parte da varanda, tanto da varanda aqui da sala quanto da varanda da suíte, já possui a cortina de vidro. Como vocês podem ver, super ventilada. Estou aqui, ó, com ventilação total. E aí, gente, vocês vão poder estar aqui sentindo essa brisa no rosto. E no momento choveu, fecha aqui, pronto, já pode usar a sua varanda com tranquilidade. E olha só, pessoal, o apartamento está todo projetado. Aqui na varanda vocês já podem ver tudo de muito bom gosto. A varanda do limpeio, essa pia que foi colocada, que é com porcelanato esculpido. Todos esses detalhes desse apartamento pra você aí que busca praticidade. Quer vir morar no apartamento, não quer se preocupar ainda em fazer projetados. Tudo aqui é muito clean. Então eu tenho certeza que você vai gostar. E uma coisa que eu observei aqui, que é um diferencial desse apartamento, é que aqui na varanda você já tem um lavabo. Então imagina, você está aqui recebendo alguém, então as pessoas não vão precisar entrar no seu apartamento pra poder usar o banheiro. O lavabo já é na varanda. Gente, e olha só esse projeto todo de iluminação. Essa parte aqui do ripado deu um detalhe super especial aqui pra sala. E aqui pessoal, essa sala, ela possui dois ambientes. O que vai ficar aqui no apartamento são os móveis projetados. Os móveis soltos vão sair. E o apartamento está todo projetado, com todos esses detalhes. E está de dar gosto. Vem aqui olhar. E aqui nesse ambiente você tem a parte íntima totalmente reservada. Os três suítes aqui. E se você quiser, pode até isolar, colocar um painel aqui e fica com a parte toda privativa. E aí, eu acho muito legal. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, porque você pode transitar mesmo tendo visita em casa. Então essa aqui é a primeira suíte. E observem o tanto de armário que tem aqui, gente. Aqui, um roupeiro. Colocar aqui, são duas portas de correr. Ainda tem aquele com espelho. E fora toda essa parte ainda de móveis que vocês estão vendo aí no vídeo. Detalhe de iluminação nessa suíte. E aqui é a segunda suíte, com armário, posição nascente. E aqui tem a janela que dá para a varanda, voltado para o nascente. Esse bairro, gente, que é o bairro de Tambaú, é um dos bairros mais procurados e mais conhecidos aqui da cidade. O bairro de Tambaú é um cartão postal, né? A gente tem aqui uma divulgação muito grande. Os turistas, as pessoas que vêm de fora, acabam sempre conhecendo o bairro de Tambaú. E aqui a gente está perto do Colégio Motiva, que é uma das escolas de referência aqui de Mão Pessoa. Perto de restaurantes. Próximo da Epitácio Pessoa, que é uma avenida onde você também encontra tudo. De clínicas. Então, o que você vai precisar no seu dia a dia, supermercados, você vai encontrar aqui próximo. Inclusive, aqui abaixo tem um pouco de referências do que você vai encontrar. Tem o endereço para que você possa se localizar melhor daí de onde você está. E aí eu espero que vocês aí gostem. Quem gosta do bairro de Tambaú, vale a pena conhecer essa oportunidade. Gente, essa aqui é a suíte principal. E eu achei muito interessante esse espaço a mais que a gente tem aqui dessa varanda. Inclusive, já está com a cortina toda de vidro. E hoje, a proprietária usa como home office. Então, se você aí precisa desse espaço, aqui já tem, viu? O espaço para você trabalhar, para você se concentrar aí. Outra coisa importante, que esse empreendimento, ele é todo voltado. Os apartamentos, frente e rua. A estrutura de lazer é maravilhosa. E vocês vão continuar com a gente, tenho certeza, para conhecer até o final. A fachada do prédio é lindíssima. Um prédio super moderno. Então, vale a pena ficar aqui e assistir. E agora, a parte que quem gosta de cozinhar, ama, né? Cozinha. Aqui, gente, tem essa porta que ela isola também os ambientes. Já cozinha. A cozinha também ficou muito bem planejada. Olha os detalhes dessa bancada, gente. Tudo muito clean. Tudo aconchegante demais esse apartamento. Olha só como ficou legal. Os móveis, tons claros. E olha só, essa cozinha é tão espaçosa que cabe à mesa. Cabe uma geladeira aí. Família, essa geladeira enorme. E outra coisa muito importante falar é a questão da área de serviço. É totalmente separada e clara. Olha onde a gente tem janelas amplas. E ainda tem a dependência com o banheiro. Gente, eu estou encantada com essa área de lazer. Você que gosta de natação, fazer atividade física. Olha só. Essa piscina. Que maravilha. Essa área gourmet, pra você aí, que gosta de receber, não abre mão daquele churrasco. Os gaúchos se entendem, né? Então, gente, você precisa botar esse apartamento na sua lista. Tá procurando em Tambaú? Quer um apartamento nesse perfil? Bota esse na lista. Fala com o time Sinato Imóveis. Vem conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas não esquece de deixar o seu like, indicar o nosso vídeo aí, pra alguém que você lembrou que está querendo vir morar em uma pessoa e depois é aquela história, né? Correr pro abraço e ter a qualidade de vida que você sempre sonhou. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar.